De forma bem sintética, eu vou resumir. Primeiro que a população pode esperar grandes mudanças na causa animal em 2022. Nós começamos a gestão, não tinha nenhuma ação na causa animal. Em 2017, nós lançamos uma pequena campanha de castração. Entendemos a demanda. Em 2019, incluímos a castração no orçamento municipal. Então, não é mais uma campanha. Passou a ser todo ano vai ter a castração. E, entendendo mais ainda a demanda, estamos desenvolvendo grandes projetos, que serão o consultório municipal veterinário, onde vai ser para atendimento da causa animal, e o centro de controle de zoonoses, que é onde nós vamos fazer todo um trabalho referente à causa animal, que vai ser assim, realmente, a cereja do bolo para a gestão. Aqui vai ser o centro de zoonoses. Era um prédio abandonado. E nós vamos pegar esse ativo, que é esse prédio que estava abandonado, e transformar em um centro de zoonoses que vai colaborar muito com a proteção animal. Como você pode ver aqui, a parte interna está bem detonada. Com a implantação do sistema, nós vamos trazer um centro cirúrgico para cá, para animais até de médio porte. Nós vamos ter a parte de consultórios aqui também, vamos ter a parte de veterinário, vamos ter a parte de atendimento ao público. Então, como você vê, é um prédio que está abandonado, que é um ativo da prefeitura, largado, e que nós vamos trazer isso para o propósito da causa animal, transformando isso em um grande ativo. Isso aqui é a outra etapa do projeto da causa animal, da gestão do prefeito Lucas, onde nós vamos ter aqui o consultório veterinário municipal. E aqui nós vamos ter que estrutura? Nós vamos ter dois consultórios, um para cachorro e outro para gato. Nós vamos ter um laboratório, nós vamos ter o banco de ração, a farmácia popular, que é para fornecimento de remédios também para os animais. Nós vamos ter um mini laboratório, um recinto fechado, separado, que é para as doenças infecciosas, e além do gatil municipal, que ele vai ter uma parte de atrás aqui do galpão, onde ele vai ser cercado, e que eu vou poder pegar alguns gatos de rua e trazer para cá para a gente poder cuidar e tratar. Então, assim, o projeto da causa animal, ele não é um projeto soube. A gestão está fazendo um projeto pensado para que a gente atenda todos os segmentos da proteção. Aqui, no caso, é para o atendimento mais simples, que é o consultório veterinário para a população, e lá no Centro Zoonoses ele vai completar essa etapa aqui. Não adianta a gente fazer toda essa estrutura e essas operações não ser organizadas. Então, o que nós focamos muito nisso? No sistema de gestão de todo esse procedimento. Antigamente, o município ligava, ele fazia um cadastro cinto no telefone, e a gente não sabia se era o animal que levava, se ele tinha baixa renda ou não. Então, hoje, nós estamos com um sistema onde o munícipe liga para a secretaria, ele dá os dados dele, ele recebe no WhatsApp dele uma confirmação desse cadastro, pede para subir a foto do animal. Então, quer dizer, já não é mais qualquer animal. Aquele animal que ele se comprometeu, que ele pediu a castração, ele tem que subir a imagem. Essa imagem vem para o banco de dados, e aí nós liberamos para o hospital veterinário, tudo via online, para fazer a castração. Feita a castração, o hospital veterinário, ele sobe uma imagem daquele animal que foi castrado. E aí a gente consegue controlar todas as ações. A ideia da secretaria é que o sistema seja rápido e organizado. Por isso que nós sistematizamos todo o processo. Não podemos esquecer que a população de baixa renda é o foco da castração. E cuidadores e protetores de animais de rua, principalmente. Principalmente a gente está atuando muito na parte de felinos, de gatos. Por quê? Porque se prolifera muito rápido e nós estamos com um número muito grande de animais de rua. Esse processo é rápido por quê? Porque daí eu não preciso ter que ficar me deslocando até o meio ambiente, para estar fazendo o pedido, a solicitação. É tudo online. E tudo que é trâmite online facilita muito, né? Porque daí eu ia ter que agendar um horário lá no meio ambiente, estar indo fazer um processo lá. Era muito difícil, porque a gente tinha que fazer rifa, a gente tinha que juntar o dinheirinho. E agora esse sistema automático online é prático, é rápido. E a gente está tendo muita ajuda do meio ambiente. Muita ajuda mesmo. Muita ajuda.